Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de A Ground aqui no canal. Vamos nessa? Sobrevivência? Bom, no último episódio fizemos uma nova picareta, prendemos a ladra, mas ela agora faz parte da nossa vila, nos ajudando com os mercadantes de outra ilha, mas a gente precisa fazer o que ela quer, né? Então, ó, tem um barro de ferro, preciso fazer uma espada, por quê? Eu li as dicas, um tal de Silas Cole, não, brincadeira, não é Silas Cole, mas é Silas, ele deixou um monte de dica muito boa e brigadão, viu? Ó, uma das dicas era essa, atacar o animal por trás faz com que você dá um crítico maior e você acaba eliminando. Então, cara, muito legal ter as dicas de vocês, descansar na cabana e zaz, zaz, tá? Deixa eu pegar o bife e vamos ver aqui, galera, ó, energia e vida, maravilha, pontos total de habilidade, experiência e é nozes, mano, é nozes. Vamos lá, eu preciso, galera, espada de aço, duas, duas de aço, deixa eu ver se eu tenho aqui pra fazer. Tenho, hum, mas aí deu certinho, apesar que eu já tinha feito, né? Não, calma aí, faz mais uma e vamos lá, fazer a espada, espada de aço, precisa de duas, aí o machado de aço é dois, o martelo. Tem armadura também, né? Armadura de aço é quatro. Pegar. Tá, eu tô com duas barras, barra de combustível, eu tô sem, né? Deixa eu ver meu inventário. Tá, galera. Bom, eu posso também determinar, ó, selecionar talho, dá pra ver aqui também, ó, o peso também. Essas coisas eu não sabia, né, galera? Como eu falei pra vocês, é, eu tava começando a jogar, então... Desculpa, porque... sabe como que é, né? Deixa eu equipar isso daqui. Primeira vez jogando, tô conhecendo o game ainda, então muitas coisas eu não percebo. Mas eu agradeço aí pelas dicas e os avisos, ó. Fizemos a espada. Cadê a espadinha? Equipar. Tá, ele equipou no machado de pedra. Selecione um atalho. Hum, então eu vou colocar o pão no número um e o bife no dois. Aí, ó, o bife eu sei que recupera a vida e o pão a energia. Bom, como que tá meu espaço aqui, galera? Eu tenho 11 pesos, eu tô com 11, né, peso de 65. Tocha, picareta de pedra, eu acho que eu posso guardar. Acertei o rato aqui. E vamos colocar a picareta de pedra aqui, então. E o machado de pedra também, porque eu não vou usar o machado lá embaixo. Qual que era a missão? A gente precisa de ouro. E também eu ouvi dizer que tudo que eu for atacar, as larvas que aparecem, eu precisava da espada, né, que é muito importante. E que eu vou precisar guardar esses itens pra uma bruxa. Então, valeu aí pela dica. Vamos ver. Deixa eu subir aqui primeiramente. Ó, aqui fica o armazém. Certo, então eu vou descer. Vou descer em uma linha reta aqui, porque eu acho que fica mais fácil depois pra voltar também, galera. Então, bora. Pegar um pouco mais de carvão também. Mas não muito, né, porque o que eu preciso é ferro, fazer armadura e tal. E fazer também aquele... Ó, a larva. Vamos. E aqui, larva. Errei. Caramba. É difícil. Aê, dano crítico. Boa. Sangue de dragão. Então é isso que eu tinha que guardar? Sangue de dragão. Tá, galera. Eu vou comer um pão. Comer dois. Bora. Que isso? Quartzo! Uh, maravilha. Nossa, bastante ferro. Ai. Passei do limite. Como que tá a situação aqui? Deixa eu ver. Ilumina ao redor quando equipado. Eu pensava que dava pra colocar, galera, a tocha no chão. Pra deixar ali sempre... Claro, sabe? Mas, ó. Por eu ter feito uma linha reta, facilitou muito mais pra voltar agora também. Então, vamos lá. Guardar aqui o quartzo. Sangue de dragão. Todos os minérios. Isso daqui também. A carne, eu vou fazer mais um... Opa! Crítico. Tomou-lhe um uf. Eu vou fazer mais um... Um bife, né, galera? Porque... Sabe como que é? Um bifão é sempre bem-vindo. Dá pra fazer pão também. Caramba, eu vou fazer três. Pegar os bifes. Vou colocar aqui combustível. Sempre manter cheio, né? Nível 8, galera. Nível 8. 42 pontos. A visão. Maior alcance visual se movimentar e escavar. Quero. Maior visão. Ali tava muito pequeno já, sabe? Conforme vai descer, vai ficando mais escuro. E toma, javali. Vamos guardar o leite. Leite serve pra quê? Vida e energia, mas vou guardar. Fazer um bolo mais tarde. Vamos lá, continuar descendo aqui a nossa rota. E é muito bom esse jogo. Eu recomendo. Se você tá em dúvida em querer comprar esse jogo... Cara, recomendo. Porque ele é muito legal. Eu recomendo muito mesmo. Porque ele é muito divertido. Tá legendado, né? Tá traduzido, na verdade. Então vale a pena. Caramba, achei muito ferro agora. O campo de visão maior ajudou bastante a encontrar. Ó, ouro! Finalmente, galera. Olha o que nós temos aqui. A próxima camada, tá vendo? Ó, bastante ferro. Vamos subindo de novo. Eu acho que eu já tenho ferro suficiente pra fazer a armadura. Pra me proteger. E o martelo, não sei pra que serve. Mas eu acho que é interessante pegar o martelo. E também encontramos o primeiro ouro. Precisamos de mais quatro. Como é que tá o peso aqui, ó. 69 de 65. Eu acho que investir em capacidade seria interessante também. Nossa, quanto já vali, velho. Tá explodiferando aqui. Minério de ferro. Tudo. Calma aí. Toma. Toma. Toma, você também. Pegar a carne. Vamos comer um bifão. É descansar, né? Ao invés de ficar comendo pão. Mais uma das dicas que eu li também. Vamos fazer o seguinte. Colocar os dois bifão aqui e sair fora. Toma. Mais carne. Fazer mais bife. Agora, vamos ver aqui. Ah, não. Eu sempre confundo. Eu sempre venho na fábrica antes de vir aqui infundir os minérios. Dá pra fazer até nove. Oito, na verdade, né? Adicionar aqui combustível. Pegar a carne. Como é que tá o peso? Tô levando bastante carne, né? 16 de 65. Eu acho que não é necessário levar tanto pão assim. Porque senão vai ficar... Muito peso também. Eu acho que levar pelo menos uns três de emergência. O bifo é a mesma coisa. Ó, como diminuiu mais ainda, galera. Interessante, né? A minha tocha ainda tá na metade. Então, maravilha. Bom, barra de ferro. Oito. E barra de aço. Dá pra fazer... Por que três? Por que só três? Eu preciso de carvão? Ah, não. Você tá de brincadeira que você tá falando pra mim que eu preciso de carvão, né, mano? Ô, carvão. Carvão dá em horta aqui, né? Cai até de árvore. Chega a ser ridículo. Tá vendo? Você vai usando carvão e nem percebe. Ó o baúzão ali, ó. Eu pensei que era um dos baús que eu já tinha pegado. Vamos ver. Armadura de ferro! Espada de ferro! Ô, maravilha. Obrigado, jogo. Obrigado. Você colaborou com os avanços. Pega. Pega que eu vou usar tudo isso lá na minha fornalha. Sobe. A larva. É, tá muito rápida pra mim. Comer aqui, né? Só pra tomar cuidado, porque tá caindo energia. Jogou salvo. Vamos lá. Barra de aço. Faz mais barra de aço aí. Aqui, nada, né? O que que é isso? Torta? Vou fazer uma torta. Então, um trigo e duas frutas selvagens, silvestres, né? Pô, mas aquilo ali é de ferro, não é de aço, né, galera? E aí? Equipar. A espada de ferro também eu tô com a de aço, então... Acho que eu vou guardar isso daqui. Do que usar, né? Eu preciso das coisas de aço. Quero virar um homem de ferro. Ó, espada de ferro. Minério de ferro. Barra de ferro. E é isso. Ó, tô todo cinza já, hein? Todo poderoso. Claro que... Preciso ficar mais forte ainda, né? Ó, bastante barra de aço. A minha torta, que não tá reta. E agora, vamos lá. Armadura de aço. Machado. Eu não fiz o machado ainda também, né? Acho que dá pra fazer os dois, galera. Não. Ficou faltando um. Que barulho foi esse? Uh, ficou faltando um. Mas, por sorte do destino, olha o que eu tenho aqui. Aquilo que faltava. Vamos lá. Machado. O martelo eu fiz. Yee, boa aí. Vamos lá. Equipar o machado. Ah, mas ele equipa no lugar da espada? E se eu colocar aqui? É, eu acho que vai, né? Equipar. E essa de ferro aqui? Um de defesa e peso 15. Vamos ver. É, a de aço ela é mais leve e também tem mais resistência. Show. Bom. Vamos dar aquela descansada. Escureceu, beleza. Vou guardar aqui um machado. Machado eu vou levar, né? Só que o machado, galera... Pera, eu fiz dois machados. Fiz dois machados. Muito bom. Eu pensei que eu tinha feito o martelo. Não tem problema não. A gente vai usar tudo isso. Até porque as coisas aqui tem a durabilidade, né? Então não tem jeito. Bom, qual foi a camada que eu encontrei? Aqui é o carvão. Pegar carvão que é bom também, né? Será que... Ah, essa camada. É isso que eu ia perguntar para vocês, galera. Esta camada branca aqui, provavelmente, as chances de achar ouro é mais provável, né? Olha lá. Bora. Aqui está demorando mais, hein, galera? Eu não sei como está a durabilidade também da minha picareta. Por favor, aparece mais um ferrinho. Como que está aqui meu inventário? 52, 65. Que isso, mano? Ai! Eu só queria ver. Eu estava muito curioso para saber. E ali tem um ouro. Ai, galera. Eu acho que eu já estou com a quantidade de ouro necessária. Não. Três. Eu tenho um guardado. Quatro. Tá. Vamos subir aqui para manter a linha reta. E olha a sorte do destino. Yeah, boy. Deixa eu ver o que eu posso dropar. Vou dropar um ferro só. Aí. O que eu fiz? O que eu fiz, na verdade? Ah, jogar fora. Estava certo, então. Agora eu vou subir. Vou dar aquela descansada. Vou fazer o ouro. A barra de ouro. Eu só espero que não precise utilizar dois para fazer uma coisa só, né? Toma. Vem. Sangue de dragão. Toma. Então, quer dizer que essas larvas aqui, elas absorvem o sangue do dragão. Interessante. Tá. Eu comi só para, né? Tomar cuidado. Dar aquela descansada. E vamos colocar o ouro aqui, galera. Cinco, né? Cinco. Sangue, quartzo, minério de ferro, carvão e a torta. Olha lá. Olha o que está vindo, ó. Toma. Bom, vamos lá para a esquerda agora, então. E vamos fazer... Ah... Eu não acredito. E essa missão vai demorar um pouquinho, galera. Não vai ter jeito. É. É realmente dois ouros para fazer uma barra. Então, para conseguir essa missão... Vai demorar um pouquinho. Eu vou precisar de seis para fazer três. É sempre o dobro, né? Mas, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente vai precisar de ouro na próxima, tá? Só para avisar. A gente precisa de ouro, mas... Já começamos a exploração em um novo... Bioma... No subsolo. Ah, não, velho. Vem. Olha lá. Foi ludibriado. Ele vai ficar me seguindo mesmo, né? Ah, ele está indo embora. Agora eu consigo dar aquele crítico. Aê. Ele é forte, hein? Aê, level nove, galera. Bom... Aquela coisa, né? Cadê? O peso. Só dá para colocar aqui. Vou colocar mais um crítico. Beleza. Mais um crítico e mais... Peso, galera. Agora, setenta e cinco é a capacidade... Para levar coisas. Ó, mais um pouquinho aqui. Caramba, eu dei muita sorte agora. Três. Eu precisava de mais três jogos. Por favor. Dois aqui. Não, eu estou dando muita sorte. Eu estou dando muita sorte. É a vontade de vocês assistirem, né? Ah, entendi. Então... É porque vocês querem ver mais. Tem alguma coisa aqui, galera. Umas escritas meio estranhas. Ou pode ser fóssil só. Mas tem umas coisas meio estranhas aqui, talvez. Sei lá. Se eu cavar tudo aquilo ali, vai acontecer alguma coisa. Bora subir. Bora subir. Bora subir. Mas as dicas são muito bem-vindas. Ó, bloqueando. As dicas são realmente muito bem-vindas. Mas só não fala o que acontece, assim. Só fala assim, ó. Se você pegar tal item e você encontrar tal pessoa, vai acontecer algo muito legal. Igual o Silas. Eu lembrei do Silas. Porque é um nome fácil de lembrar. Então, grande Silas. E obrigado a todo mundo que deixou o like no comentário dele. E isso é legal. Porque você ajuda a ver ficar no topo do comentário, né? Bom. Tenho tudo, né? Cadê a... A nossa amiga? Onde está você agora? Onde será que está ela, hein? Coletar futas silvestres aqui pra daí depois fazer mais uma torta. Vamos, vamos ver. Ó. O fazendeiro colocou no depósito. Nossa, quanto já valia, bicho. O bom é que não falta carne também, né? Essa é a coisa boa. Galera, não faço ideia de onde ela esteja. Eita, o que é aquilo ali embaixo? Ih, caramba. Ó, aquela ali é a bruxa, então. É, provavelmente, né? Deve ser a bruxa ali. E eu vou precisar de carvão também. Tá isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Puder deixar aquele likeão, ó. Um tapão no like aí, bem dado. Resolve tudo o que a gente precisa pra resolver. Obrigado à força de todo mundo aí. Obrigado por estarem gostando dessa série assim como eu. Estou curtindo. Vocês estarem gostando é sensacional, galera. Me eixe de alegria. Vou ficar com pelo menos duas carnes aqui. Então, valeu mesmo, galera. Tamo junto. Até a próxima. E... Falou.